Liga, se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é lua Sua janela vai tremer na lua toda Desculpe meu nome Vou gostar de sonhar Pois quem dorme sonha, quem vive realize Eu elevo nico Desculpe meu nome Vou gostar de sonhar Pois quem dorme sonha, quem vive realize Essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso Que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalha